Ué? O que aconteceu com a minha conta? Por que que eu tô assim? Você quer ser essa coluna? Agora ela é minha! Oxi... Até você provar que é um imprônimo das frutas, eu não vou te devolver. Quem que é você? Essa coluna estava ali. Você não terá mais acesso. Toda vez que você entrar, vai entrar nessa conta. Ah não cara, eu só quero a minha conta. Deixa eu jogar meu Roblox de boa, meu Blox Fruits. Agora você terá que upar e conquistar tudo de novo e sem gastar seu próprio roblox. Pera, eu vou ter que upar tudo de novo e sem gastar roblox, você tá louco? Meu amor de Deus, sai da minha co... Deu... Deu onde? Outra coisa, fique atento. Onde você bem menos espera, eu estarei lá. Ah não, ah não, ah não, agora tá de sacanagem. Deu, deu... Mano, invadiram a minha conta e agora não... Ah não, eu vou ter que upar? Não, 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 não. Tá de sacanagem. Quer dizer que tudo que existia na minha conta acabou de ser banido. Se você não entendeu, alguém hackeou a minha conta e eu não tô tendo mais acesso. A hora que eu cliquei pra entrar, eu simplesmente fui pra essa conta. E pra você achar que eu não tô mentindo, realmente é a minha conta, tá? Tipo aqui ó, você pode ver, é a minha conta. Cara, como que eu pôde acontecer isso? Não, certeza que alguém me pregando alguma pressa. Ainda mais tá com essa voz aí fingindo que, né, tá acontecendo. Agora eu preciso descobrir de verdade quem são os meus amigos. Porque eu não vou confiar em mais ninguém, né? Mas, eu também não vou ser um arregão. Eu vou cumprir com esse desafio e vou esfregar na cara e eu vou descobrir. E quando eu descobrir quem for o pilantra que tá fazendo isso comigo, vai ter volta, hein? Eu tenho algumas suspeitas aqui na minha mente e eu vou atrás, né? Obviamente que não vai ser fácil pegar aí esse invasor, esse hacker. Mas, a gente vai ter que upar aqui de qualquer jeito, né? E bom, já que a gente tá no começo, a gente vai ter que fazer... Ai, essas coisas padrões que tem que fazer. Ai, eu vou ter que começar. Toma. Ai meu Deus, isso aqui é uma tortura. Bom, pelo menos, né, a gente tem que... Pelo menos eu acho que ele vai devolver, eu acho, né? Porque, tipo assim... É... Deixa eu não devolver. Aí eu perdi tudo. Meu Deus, é agora a hora que eu começo a chorar. Na verdade, eu tô começando a ficar um pouco preocupado, tá? Eu tô tentando levar isso na brincadeira. Mas, o que realmente está acontecendo é perigoso. Nossa, eu quero muito a minha conta de volta. Então, eu vou ter que upar aqui o mais rápido possível, né mano? Chegar aí no 2450 e eu não posso gastar Robux. Mas ele não disse nada sobre alguém, né? Me presentear com Robux. Eu não posso gastar o meu. Então, alguém pode vir e me presentear. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. E será que ele vai ficar vigiando? Porque, tipo assim... Ele ainda não saiu do servidor, tá? Ele, tipo... Ele... É... Ele tá aqui? Ele tá em algum lugar aqui? Eu não tô vendo ele. Eu sei que ele tá em algum lugar. Rapaz, ele foi embora mesmo. Cara, que sacanagem. Nossa. Pode parecer que eu tô de boa, mas eu tô uma fera por dentro. Eu tô realmente brabo. Olha a minha cara de brabo. Não, eu não consigo, mano. Eu tenho que fazer piada, velho. Porque uma lêndia uma vez me disse. Se você rir nos momentos mais tristes, quando estarás feliz, estarás infeliz demais. Nunca ninguém me disse isso. Eu acabei de inventar, né? Então... Vamos... Vamos... Vamos continuar aqui. Cara, eu não tenho uma... Olha, ele pelo menos poderia ter me dado uma frutinha, mano. Uma... Eu ia falar que uma aquilo eu aceitava. Mas aquilo é aquele famoso presente que você não dá nem pro seu maior inimigo. Nem pra esse você... Nossa, aí... Aí dá um pouquinho de vontade até de repensar na vida e chorar. Mas pelo menos, eu tenho que tentar focar em pegar a level 50, pra poder girar a minha primeira fruta. Que eu tenho certeza que isso vai, pelo menos, me ajudar. Ó, eu já consigo ir pra próxima ilha. Que, no caso, é a Ilha dos Mamacos. Olha, o que é engraçado é que ele nem se identificou, nem falou nada. Nem pra, tipo, ter um nome pra aquele cara, né? Mas tudo certo. Ele também não disse nada sobre a gente usar uns codiguinhos. Eu tenho um codiguinho aqui de 20 minutos. Na verdade, eu deveria ter usado um pouco depois, né? Não precisava ser por agora. Bom, mas... A gente já vai macetar aqui o Little Monkey. Porque eu vou ter que ficar um tempinho aqui na Ilha dos Mamacos, né? Até porque, pra gente, pelo menos, conseguir nossa primeira fruta. Agora, infelizmente, a gente tem que conseguir level 50. É! Infelizmente, porque você que não sabe. Há um tempo atrás, a gente não precisava ter level 50. A gente só precisava ter a grana. Que era, no caso, 30 mil. Mas agora, a gente precisa, né? Do level 50. Então... Ai, eu tô à vontade de chorar, tá certo? Mas, com certeza, a gente vai conseguir se virar muito bem aqui. Até porque... Vem cá, macaquito! A gente vai derrotar esses macaquinhos aqui e... Passar pra próxima ilha de boa. A gente consegue ir pra Ilha dos Piratas com level 35. Então, a gente tem que ficar aqui até esse level. Ou é level 30. Ou é 30 ou é 35, tá? Fugiu um pouquinho aqui da memória. É... Mas, aqui tem outros NPCs pra gente poder derrotar. Então, ó. Já peguei aqui. Ó, peguei. Nossa! O dobro de XP é uma coisa muito linda, viu? Já vou colocar ponta aqui em tudo. Porque a gente não tem fruta. Então, pra quê que eu vou upar? Eu já posso vir pros gorilas. Eles estão nessa ilha e também não tá, tá? Porque, tipo... Aqui tá separado. Então, isso aqui seria uma outra ilha, né? Ou eu tô ficando muito louco. Eu acho que eu tô falando certo. O legal é que o que basicamente... É... Deixa eu já derrotar aqui. O legal é que daqui a pouco a gente também tá upando o nosso combate. Que é o nosso estilo de luta atual. Pra 200 de maestria. Calma aí, calma aí. Pra 20 de maestria. E com 20 de maestria, eu conseguiria, tipo, usar outra habilidade. E olha, eu vou dizer bem a verdade pra vocês. Se a gente tivesse com o dobro de maestria aqui, a nossa vida com certeza estaria muito mais fácil. Porque com o dobro de maestria, seria o dobro de maestria. A gente estaria... Mano, eu tenho certeza que pelo menos agora a gente estaria com 20 de maestria. E olha, eu tô me segurando até bem, tá? Eu acho que se a gente pegar a level 20, eu vou conseguir derrotar... Ou pegar a missão pra poder enfrentar o gorilão master ali. Olha, e aparentemente é isso mesmo, tá? Já até apareceu pra gente poder pegar... Nossa, eu ganhei muitos levels fazendo isso daqui. Com o dobro de XP, com certeza. Isso aqui, tipo, é muito rápido. E eu distribuí aqui os pontos novamente. E eu já vou fazer o quê? Eu já vou derrotar o... O boss, né? Que é o gorila king. Ele, no caso, ele já vai me dar bem mais XP e bem mais grana. Eu preciso melhorar essa graninha aqui também, tá? Porque pra gente conseguir a nossa primeira fruta, eu vou precisar de grana. E... Querendo ou não, pode ser que eu não consiga a grana suficiente. Agora eu vou tentar derrotar o gorilão aqui, o Mamako. O que me deixa um pouco preocupado é porque ele é um boss. E quando é um boss, tipo assim, basicamente ele dá muito dano em nós. Então, ele até tem uma habilidade especial, que é essa daqui, que ela machuca muito a gente. Só que como eu sou esperto, sou um cara inteligente, eu tenho esse método aqui que eu dou um hit e dou um dash. Que faz com que, às vezes, eu não tome o dano do ataque do Mamako. Não é 100% eficaz, mas, tipo, funciona bem. Você tem que, com o tempo, você vai praticando e você vai acertando. Às vezes, deixar preso assim, ó, é mais fácil, tá? Então, você pode ficar praticando porque quando você deixa, tá vendo? Você consegue esquipar muito bem da habilidade dele. Seria mais fácil se eu tivesse com uma fruta, né, o hackerzinho fedorento. Que se eu tivesse com um estilo de luta. Mas, infelizmente, eu não tenho nada disso. Então, eu vou ter que me virar do jeito que eu estou, né? Mas, a gente tem paciência, a gente é calmo. É porque derrotar um boss sozinho, ainda mais no level que eu tô, não é uma tarefa tão fácil. Muito provável, se eu tomar esse ataque dele aqui, eu vou pras cucuia, tá, meu amigo? Pras cucuia. Eu não... Eu não sobra nem nada do Joãozinho pra contar a história. Mas, a gente vai conseguir, tá? Aí, eu vou derrotar esse gurilão. E, a gente já vai logo se sair... Ai, caramba, mano. Cara chato. Vem cá. Ó, não. Eu falo essa... Opa. Não, 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 não. Pera, eu vou usar um ataque. Nossa, eu preferi usar o ataque porque poderia ser que ele me desse muito dano, tá? E, ó, derrotamos o gurilão. E, agora, que level que a gente faz? Será que a gente consegue zarpar dessa ilha? Nossa, ficou faltando um pouquinho pra gente, pelo menos, ir pra próxima ilha, né? Que é a ilha dos piratas. Eu... Bom, eu tô falando que eu acho que é level 30. Nossa, mas se eu errar... Vocês vão dar tanta risada na minha cara porque eu não gosto muito de ficar aqui na jungle. É... Tipo, nada contra, né? Mas, ir pra ilha lá dos piratas é bem melhor, né? Até porque... É... Eu acho mais fácil. Bom, vamos ver como é que a gente vai se virar aqui agora. E, olha, o dano que a gente já tá dando nos mamacos. Tipo, a gente nem tá tomando tanto dano assim e tá dando bastante dano. É... Obviamente que ele é level 14. A gente tá, tipo, o dobro de level. Mas... Já é uma vitória, tá? Pra quem tava com 1 de level até, tipo, 2 minutos atrás, né? Não, 2 minutos atrás também exagera, né? Porque a gente já usou o dobro de XP e já foram ali, tipo, 6 minutos, tá? Mas a gente finge que faz só 2 minutos. Só pra, pelo menos, eu ficar um pouquinho mais feliz. Agora tem esse último. Não, não, falta mais um. É eu derrotar esse e mais um. E eu acho que eu vou poder ir pra próxima ilha. Pô, se for level 35... Ai, eu confesso que eu fiz os cálculos muito errado. Mas eu acredito que é level 30 mesmo e tá confirmado. Agora a gente, pelo menos, pode partir pra próxima ilha. Já aqui, na Ilha dos Piratas, eu até tenho algumas opções. E algo que pode ser até um pouco quebrado, né? Como, por exemplo, pegar as espadas ali pra poder utilizar. Mas não sei se vai ser isso. Aqui é legal que a gente também já tem uns baús, né? Que dão um pouquinho mais de grana. Então isso me deixa um pouco mais seguro. A questão é que o meu dobro de XP tá indo pras cucuias. E a gente precisa de alguns levels pra poder chegar ali no level 50. Mas agora eu acho que eu, pelo menos, tô um pouquinho mais preparado pra gente enfrentar esses NPCs. Nossa, esse daqui é poderoso. Deixa eu ver se eu aguento no mano a mano com ele. Caramba! Ele machuca muito, cara! Não, se eu ficar aqui tentando trocar com todos eles, com certeza eu não vou aguentar. Meu Deus do céu. Bom, mas pelo menos agora a gente já está aqui na Ilha dos Piratas. Que é uma das... Eu gosto bastante de upar aqui, pra ser bem sincero. Então aqui, com certeza já vai ser mais tranquilo. E depois disso a gente já pode, né? Pegar nosso level 50. E vai ser nessa Ilha que a gente vai conseguir fazer isso. E partir pra pegar a nossa fruta, né? Que no caso... Ah! A gente já liberou o Ground Smash, que é a minha segunda habilidade. Caramba! Ela jogou ele no chão. Isso é muito bom. Nossa, eu usei uma habilidade sem querer. Tá. Se eu quiser não morrer, eu vou ter que meio que ficar fazendo desse jeito. Pra não... Não ficar tomando tanto dano. É... Aqui já... Olha, eu já falo aqui. Aqui as coisas já começam a dificultar ali. Era só... Até aquele momento era café com leite. Era uma coisa mais fácil. Agora aqui o negócio começa a ficar complicado. Ó, derrubei no chão. Aqui é o momento de eu sortar a burduada. Bom, agora que a gente está aqui, a gente tem que continuar farmando. Até conseguir o level 50. Pra aí finalmente a gente poder pegar a nossa fruta. Nossa, eu não imaginava que era tão difícil derrotar esses piratas. Caramba! Tá muito difícil isso daqui. Bom, mais do que eu pensava. Deixa eu continuar dando esse dash aqui pro lado. Porque esse dash é estileira. Fala a verdade. Ó... Já com... Nossa, eu tô sem energia. Eu tô sem tudo. Meu Deus, esses piratas querem levar tudo de mim até mesmo a minha vida. Tome, pirata! Afinal, é isso que o pirata faz. Ele é só um ladrão dos mares. Vou tentar bater o máximo possível antes que ele me vença. Uma outra habilidade... Você não vai me vencer! Hoje eu venci. E olha, pelo menos deu uma boa quantidade de level. Bom, eu só espero que quando eu for girar a minha fruta eu tenha sorte. Porque agora só faltam 15 levels. E logo logo eu vou estar girando a minha primeira fruta. Será que vai vir uma fruta boa? Eu torço pra que seja. attic noção? Muito obrigado.